Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana Gatto, cirurgiã dentista e especialista nas áreas de odontologia estética e implantodontia. E venho falar hoje a respeito de próteses protocolo. As próteses protocolo são indicadas para pacientes que perderam todos os dentes, ou seja, que já utilizam aqueles tipos de prótese que ficam soltando, caindo. E elas têm a grande vantagem de ser fixadas sobre implantes, na maxila ou na mandíbula. Quando na maxila não há necessidade de que ela faça a cobertura do palato, ou seja, o palato fica totalmente livre para sentir a temperatura e também o sabor dos alimentos. As próteses protocolo vieram realmente para revolucionar, pois elas são fixadas sobre esses implantes, dando ao paciente maior conforto, maior segurança ao sorrir, falar e mastigar. Afinal, sua saúde e beleza começam pelo sorriso. Eu sou a doutora Juliana Gatto e estou à disposição.